Os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir o ensino fundamental na idade adequada, agora tem. A Escola Estadual Major Prado comunica aos interessados que está recebendo inscrições para alunos que queiram cursar a educação de jovens e adultos e concretizar os estudos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos no período noturno. Os interessados devem procurar a Secretaria da Escola com urgência ou até entrar em contato pelo telefone 3622-4466. Incentive seus pais e amigos a voltarem a estudar. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.